Gente, olha quem tá aqui. Minha pitica, que saudade. Boninho, tô com muita saudade. Oi, tudo bem, querido? Você é pra onde é o Big Brother aqui? Big Brother? É. Ali pra cima. Ali pra cima? Ali na guareta, é. E aí, querido? Te dou dois CD do meu anais, uma camisa fotografada e 10 reais que você me leva lá no Projac. Fala! Posso passar na porta. Carta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Pelo menos vai dar pra respirar o mesmo oxigênio. Vai, na porta. É aqui no Projac, gente. Aí, tipo, a gente vai passar como passa em qualquer porta de alguma novela. Gente, aqui que é a cancela, ó. Ah, esse é o máximo, ó. Esse é o acesso da casa. Ah, olha lá. Mas não é ali, né? Ah, ali é onde é o camarim que a gente foi. Isso, ali é o P.A. É. Tão perto, mas tão longe. Tchau, Bru. Ela prometeu. Gente, e agora que eu vou ter que pagar minha dívida? Não tem mais CD. Não se forma CD. Como é que vai pagar o CD? Sim, agora vai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?